Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado, Aquário? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e a ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Te convido ainda a conhecer as nossas outras redes sociais arroba o Ohan e arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem gravados e publicados, não perde tempo. Já curte bastante o vídeo aqui embaixo, comenta e compartilha, tá certo? E bora lá ver qual é a mensagem para você para os próximos dias começando com o oráculo da dança cósmica. Já mentaliza aí toda a sua egrégora espiritual. Convide os seus mentores a estarem com você nesse momento. E vamos ver quais são as energias para você aí para os próximos dias. Devoção. Essa carta tem caído tanto, né? Ela caiu agora para a Aries. Ela caiu também na leitura de opções, se eu não me engano, dessa semana. Então, Aquário, se você não assistiu a leitura de opções que foi publicada na terça-feira, assista, porque você vai encontrar mensagens complementares. Mas essa carta fala sobre seguir uma paixão, né? Ela fala sobre ouvir os próprios sentimentos, as próprias intuições. Sabe aquela coisa que eu sempre, não sei porquê, mas eu sempre quis trabalhar com tal coisa, morar em tal lugar, manifestar determinado caminho na minha vida. É uma paixão que vai se realizar. É você seguindo um caminho de algo que você ama muito. É uma escolha feita pelo coração. É uma decisão feita pelo coração. Aonde estiver o seu coração, lá também estará Deus. Nenhum sonho é colocado dentro de nós por mero acaso. Então, se você, há muito tempo, vem ansiando uma transformação na sua vida, ou manifestar determinada oportunidade ou possibilidade no seu caminho, não é por acaso. Deus, através de você, quer experienciar este caminho. E você vai viver. Então, confie na força do seu sentimento. Confie na força e na sua capacidade de realizar esse objetivo. Eu sou apaixonado por música, eu sou apaixonado por dança, eu sou apaixonado por línguas estrangeiras, eu sou apaixonado por artesanatos, né? Seja lá onde estiver a sua paixão. Esse é um caminho que tem bênçãos reservadas pra você, tá? Então, se você tá pensando, por exemplo, ah, eu trabalho com determinada área, mas eu já não tô mais feliz nessa área, e agora eu tenho sentido um chamado muito grande pra investir nisso que eu amo, que é uma outra área, que é uma outra dinâmica, enfim. Então, é uma carta que pode falar, sim, de transição de carreira. Pode falar, sim, de, por exemplo, nossa, eu não tô mais feliz nessa cidade, eu nasci, cresci nessa cidade, mas eu sempre sonhei em morar em Nova York. Ouça o chamado. O seu coração, Aquário, te apontará o caminho. Você estará com intuições muito afiadas, muito aguçadas nos próximos dias, tá? Então, se conecte com todo esse potencial espiritual. Se conecte aí com esses propósitos, né? Ah, eu quero descobrir o meu propósito de vida. Olhe pras suas paixões. Sempre que você quiser descobrir o seu propósito de vida, olhe pras suas paixões. Aquilo que te faz vibrar, aquilo que te dá intensidade, aquilo que te faz, sabe, mergulhar nos estudos. Por exemplo, eu, se eu for estudar política, eu acho um saco. Mas se eu for estudar espiritualidade, eu leio livros e livros e livros e não me canso. Por quê? Porque a minha paixão movimenta o meu evoluir, o meu crescer, né? Então, tem caminhos que fluem pra gente mais fácil. Então, às vezes, você é mais facilmente atraído por um caminho do que pra outro. Olhe pra esse caminho com mais atenção. Por que que isso me chama atenção? Claro, olhando pra isso com um olhar maduro, né? Olhando pra isso com uma visão de tentar transformar isso em ouro, tá? Uma visão empreendedora, uma visão mais holística, né? Uma visão mais elevada sobre determinado caminho, tá? Aqui embaixo, olha aí, consulte a sabedoria do seu corpo. Consulte a sabedoria do seu corpo e a devoção. Siga seus instintos. Então, assim, realmente, Aquário, o seu coração está te apontando um caminho. Seus sentimentos estão tentando te mostrar e o seu corpo está dando sinais de que uma mudança precisa acontecer. Ai, toda vez que eu chego no meu trabalho, eu sinto uma dor de cabeça terrível, eu sinto um sono terrível, eu sinto um desconforto no estômago terrível. Tem algo ali a ser transformado, né? Então, o seu corpo te apontará o caminho. Essa carta fala muito também sobre a nossa ancestralidade, né? Sobre alinhar os nossos canais receptivos pra se conectar mais com os nossos ancestrais. Que, de certa forma, Aquário, você está destinado a quebrar uma corrente que os seus antepassados não conseguiram quebrar. Então, é você libertando os seus ancestrais ancestrais de um padrão, de forma que os seus descendentes viverão em maior liberdade, sabe? Muitos de vocês aquarianos podem ser vistos como a ovelha diferente, como o problemático da família, como aquela pessoa que está sempre questionando tudo. Por quê? Porque você realmente veio para questionar, para transformar, e você recebe a ajuda dos ancestrais para isso. Muito potente esse caminho. Um caminho onde você, de fato, vai ter a possibilidade de reestruturar tudo. Mas, é um caminho que exige coragem. É meio que traz a energia do louco, sabe? O querer se jogar, o querer recomeçar, o dar um salto de fé. Dar um salto no escuro, né? Tá. É como se você, Aquário, estivesse tendo... Você veio com a coragem para desbravar mundos que não estavam disponíveis para os seus ancestrais. Então, você pode ser a primeira pessoa que vai morar no exterior, por exemplo. Você vai ser a primeira pessoa da sua família a se formar numa universidade. A primeira pessoa da sua família a enriquecer, a ter muito dinheiro. A primeira pessoa da sua família a não se contentar com relacionamentos meia boca, e pedir um divórcio, sabe? Você veio para romper uma barreira que os seus antepassados não puderam ou não conseguiram. Só que esse passo que você vai dar é um passo que vai te dar muito medo. Porque é como se parecesse loucura. É um passo que vai... Assim, eu quero... Eu sonho com isso há muito tempo, mas sempre tenho um medo, um... Sabe? Eu estou sempre dentro do convencional. Você não veio, Aquário, para estar dentro do que é convencional, tá? Não veio. O que mais? Mas é como se os antepassados falassem você terá a chance de fazer diferente do que nós fizemos. Não perca essa oportunidade, sabe? O que mais para Aquário, por favor? O que mais para Aquário, por favor? Muitos aquarianos aqui são multitalentosos, né? Então, eu amo muita coisa, eu penso em fazer várias coisas, né? Como energia potencial da sua semana, nós temos um cinco de copas. Ou seja, é você conseguindo tomar algumas decisões. É você conseguindo se movimentar. O cinco de copas, o desafio dele é tomar a decisão. Como ele veio numa posição muito positiva, é você conseguindo sair de alguns dilemas. É você conseguindo se desvincilhar de questões emocionais que te aprisionaram por muito tempo. Aquela pessoa do passado que ainda não estava muito bem digerido, aquela situação de fracasso ou de traição ou de frustração, que ainda estava martelando em você de alguma forma, isso será deixado para trás definitivamente, tá? Você começará a elevar a sua vibração e o seu desafio da semana é trabalhar a autoconfiança e trabalhar essa conexão. Perceba que o desafio, a carta vem falando para seguir o coração e a carta desafio da semana é o as de copas, que é você ouvindo o próprio coração, que é você se entregando aos caminhos do coração, né? Então, o seu desafio vai ser confiar nos seus próprios instintos, nas suas próprias intuições. Olha que coisa, né, Aquário? No final ficou a carta da lua, tá? E veio junto aqui do set de copas. Então, é realmente você precisando investigar aí algumas coisas, sair de algumas ilusões, enxergar as suas possibilidades, colocar um pouco seus pezinhos no chão, mas para o outro centramento, sabe? É quando você enxerga todas as possibilidades que são disponíveis, mas você fala assim, cara, eu poderia ir por ali, mas eu não quero. Porque por conta disso, disso e aquilo, por conta de uma experiência do passado que eu já tive, piriri, parará, eu sei que esse caminho, apesar de estar disponível, não é um caminho que vai me fazer feliz. Então, é de você entender que nem tudo que você pode te convém. E é você focar a sua energia para aquilo que realmente vale a pena. É não perder tempo com experiências que já foram aprendidas. não perder tempo se entregando a pessoas ou a experiências que você sabe que lá na frente vão te fazer mal. Então, é vencer as próprias sombras ou essa coisa de tentar sempre ir por um caminho que já é conhecido. Porque se você for por um caminho que já é conhecido, você vai chegar a lugares que você já chegou. Então, se eu quero novos resultados, eu preciso fazer novas escolhas. e me direcionar a novos caminhos sem medo de errar. Sem medo de continuar indo. O nove de paus, ele tem medo de dar o próximo passo. Porque ele está muito machucado, ele está muito cansado, ele quer poupar a energia. Ele quer ele quer certezas de que ele pode ir. Ele tem medo do que pode acontecer. Se liberte dos medos do que pode acontecer. Tá? Você viverá um grande crescimento, Aquário. As portas estão se abrindo e se escancarando pra você, eu diria. Tá? Mas tem aqui uma questão de postura, de decisão, de escolha a ser feita por você. Né? Tem três cartas aqui que me trazem você completamente parado. Sete de copas, cinco de copas, e o nove de paus. O cinco de copas, ele olha pra tudo que não deu certo. E ele fica parado por isso, porque ele fica remoendo o que não deu certo. O sete de copas, ele olha pra tudo que pode dar certo. E ele fica parado por isso, porque ele não sabe qual caminho escolher. O nove de paus, ele olha pro caminho e ele não vai, porque ele tem medo de fazer a escolha errada. Ele tem medo de se, de continuar andando, e ser pego de surpresa, ou de se desgastar ainda mais. Sabe? Então nós temos três cartas que me trazem você empacado. Você olhando, né? Tem um oráculo, que é o oráculo... Qual o nome daquele oráculo, gente? Dos acordos espirituais, que ele faz, ele traz uma mensagem, né? E ele fala, não se permita ser um rascunho de tudo aquilo que você poderia se tornar. E é uma das mensagens, assim, que mais me mexe comigo, sabe? Porque basta a gente olhar o nosso redor, que a gente consegue ver quantas pessoas se permitiram ser rascunhos daquilo que elas não tiveram coragem de se tornar, né? Então, não permita que isso aconteça com você, Aquário. Porque como disseram os teus antepassados, você receberá a oportunidade de fazer diferente do que a gente fez. Não perca essa oportunidade. Tá? O que mais para Aquário, por favor? Cinco de espadas. Nossa, nove de paus de novo. E um seis de espadas. E a temperança. É, realmente você está exausto, né? Exausto de esperar a mudança. Exausto de... Tentar. Exausto... Exausto... De repente, até dentro de uma rotina muito exaustiva. Porque nós temos duas cartas de nove de paus na mesma posição. Trazendo, assim, uma jornada extremamente difícil que foi vivenciada aí por você. Mas uma mensagem que também fala assim Aquário, você está tão perto. Está tão perto. Se eu fosse você, eu não pararia de tentar agora. Eu tentaria de novo. E de novo. E de novo. Sabe? Porque se eu desisto de tentar, eu decreto que eu não vou sair de onde eu estou. E você tem a possibilidade de se afastar dessa confusão. Eu estou dentro de uma confusão que basta eu dar o próximo passo que eu começo a me afastar dessa confusão. Então, às vezes, o passo que eu deixo de dar é o passo que mudaria tudo. O passo que eu estou adiando, a decisão que eu estou adiando é o que mudaria tudo. Literalmente é isso. É você preso dentro de uma confusão sem saber para onde ir, sem saber que escolha fazer, sem saber, sabe, se deve ir ou não. Mas aqui, no seu futuro, nós temos duas cartas de avanço. É você saindo de uma estagnação. Tá? É você virando as costas para algo que não vai e não pode mais te limitar, te bloquear ou te fazer mal. É um processo lento? Sim. Nós temos o seis de espadas e nós temos a temperança. É um processo lento. Não é da noite para o dia. Sair de determinados padrões, sair de determinadas situações exige persistência, resiliência, foco, disciplina. Porque é um processo. Mas é um processo que dia após dia vai se tornando mais leve, sabe? O que mais para aquário, por favor? Mais uma. bom, virou aqui o seis de varinhas de condão, que é o seis de paus. Virou aqui o sete de copas e virou aqui o seis de ouros. e no fundo um dez de espadas, um nove de espadas. Nove de espadas é o quê? Pensamentos confusos, pensamentos difíceis, você preso dentro de nuvens tempestuosas, é você com insônia, com ansiedade, é você olhando para tudo que pode dar errado, é um pensamento muito focado no negativo, né? É você enxergando, é você olhando para o bloqueio, não para a solução, basicamente, tá? O seis de paus, ele mostra você pronto para iniciar uma nova jornada. Eu venci, eu concluí, eu aprendi o que tinha que ser aprendido dentro de uma situação. Eu vivenciei o que tinha que ser vivenciado dentro de um lugar, dentro de uma relação e eu tô pronto para fazer novas escolhas porque as portas estão se abrindo para que eu comece agora a desenvolver novas dinâmicas. Então é o momento de eu pensar e começar a cogitar fazer uma nova faculdade, mudar para uma nova cidade, mudar para uma nova casa. Tudo aquilo que está me trazendo insatisfação está na hora de ser transformado. Por quê? Porque eu já aprendi, eu já vivenciei o que isso podia me oferecer e agora eu preciso me direcionar para novos caminhos. Tá certo, Aquário? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchauzinho